Há vários tipos de satélites no mundo, entre esses estão Sputnik, Explorer 1, Explorer 6, Terraz 1, Luna 10, Marine 9, Veneira 9, Galibo, Estação Internacional Espacial, Racine, Menseja e Rosina. Mas você sabe como é a função do satélite? É fornecer dados para serviços de navegação, exemplo GPS. Os materiais para a gente fazer o nosso satélite foram isopor, palitos, tinta, cola de isopor, clips, pincéis, tesoura, garrafa pet e estilete. O nosso palito ficou todo preto para disfarçar no fundo. Colocamos ele aqui e colamos aos cantos com cola de isopor para grudar bem. Tchau! Tchau! Tchau!